E aí, aê galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo, Massivo Warfare, turma, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, você que está visitando o canal pela primeira vez, assista o vídeo até o final, se você curtir, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário, se você curtir o jogo, está com alguma dúvida, escreve aí no comentário, deixa sua dúvida que a gente vai tentar responder ela para você, beleza? Então, valeu, obrigado por fortalecer e obrigado pela correria, tamo junto. Pessoal, o link do canal dos nossos parceiros vai estar aí na descrição do vídeo, só clicar, vocês vão ser redirecionados para lá, vocês vão curtir os vídeos lá, canal Mundo do Esquilo, canal Multiplay Oficial e Tony Gamer. Bom, pessoal, quero também mandar aí um agradecimento especial para o meu amigo, meu parceiro, Davi, mais conhecido como Bigodão. foi aí um colega de trabalho aí, numa empresa que eu trabalhei aí, só brincadeira, só diversão, então ele está aí fortalecendo o canal com a gente e em breve, pessoal, ele vai trazer uns vídeos de PS4 ou Xbox, ou talvez os dois, não sei, ele está aí bolando umas, vai estar bolando aí umas ideias legais aí. Então, assim que já sair as novidades, eu já venho trazer aqui para vocês, já vou deixar disponível o link do canal deles para vocês também, né? Ele ainda não concretizou a ideia, né? Não tenho certeza se vai começar a fazer vídeo. Então, assim que estiver disponível, eu já falo para vocês, já deixo a ideia aí, né? Eu vou avisar, então, só vamos aguardar aí, turma. Ah, e também deixar aí, pessoal, um forte abraço também para o pessoal lá, né? O restante do pessoal, só fiz muitas amizades lá, então abraço para todo mundo aí, pessoal. Não vou falar o nome de todo mundo, porque, né, senão o vídeo vai dar aqui 30 minutos aqui falando, quem sabe numa live, né? Então, um forte abraço para todo mundo aí, pessoal, tamo junto, valeu. Só a rapaziada do futebol lá, saudade, meu, da hora, da hora. Eu era muito ruim, cê é louco. Mas forte abraço, turma, tamo junto, valeu. Então, pessoal, o vídeo de hoje é referente ao quê, né? Hoje vai ser referente ao Khan e eu vou trazer para vocês a habilidade queimar roupa, certo? Então, só aguarda aí, né? Eu vou dar a sequência no vídeo para vocês. Eu já tinha testado essa habilidade e eu, particularmente, eu não curti, né? Porque ela é uma habilidade que cê tem que se aproximar muito do inimigo, né? Cê tem que ficar muito próximo e isso é complicado. Você, um veículo, um veículo lento não dá muito certo com ela, né? Então, não, 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 é ruim. Tipo, ó, vou, ó, munição experimental projetada especialmente para distâncias a queimar roupa. Causa dano extra quando você estiver perto do inimigo. Então, você tem que estar muito perto, praticamente do lado do cara, para você conseguir acertar esse tipo de dano. Então, é, ela é mais, vai servir mais para veículo rápido, né? Mas, helicóptero, por exemplo, que é um dos mais rápidos que tem, né? Ela vai servir mais, vai servir mais para ele. E, já aproveitando aqui, já vou deixar para vocês verem a maravilha que eu vou ganhar, pessoal. Olha isso aqui. E, amanhã, essa camuflagem de 40% de cadência vai vir para mim. Olha só, os próximos vídeos do Khan aí vai ficar bem bacana, hein? Aí, eu já vou aproveitar e vou explicar para vocês o referente ao challenge sobre a habilidade turbo. Vou explicar essa camuflagem com a habilidade turbo que não dá certo. Não é uma combinação boa, beleza? Então, é isso aí, turma. Vamos para o vídeo, vamos para a guerra, vamos para a batalha. Meu Deus, olha isso. De novo, um cara grudado aqui em cima do meu tanque. Bom, a queima-roupa significa curta distância, certo? Vamos ver a efetividade da curta distância, a queima-roupa. Olha, eu tenho que estar bem perto do inimigo, pessoal. Olha. Vocês puderam ver a parede da curta distância, o desenvolvimento do tanque, né? Porque se você tiver que ficar bem tão perto assim do cara, o dano dele não está tão ruim. Vou tentar me aproximar mais, olha. Aparece uma cruzinha quando você está perto de dano suficiente. Olha, o cara é seguro. Vamos aproximar mais dele. Nem dá. Dá a habilidade, mas não está dando certo. Tem que ficar muito perto mesmo. Muito perto, praticamente do lado do cara. Vou tentar ficar escondido aqui no mundo. Olha, o helicóptero está vindo. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Olha, mais perto. Perfeito. Viu, olha, a cruzinha. Opa! Vem o ouro para mim. Aproveitando aí, ó. Amanhã eu vou ganhar... Amanhã eu vou ganhar 40% de cadência. Que vai ser do meu prêmio diário que eu vou ganhar. Vamos ver se eu consigo pegar essa cruzinha, parece. Não deu tempo. Ai, deu rei tempo. Aproveitando aí, ó. Aproveitando aí, ó. Mega Kill. Mega Kill. Mega Kill. Mega Kill. Show de bola. Tá aí, turma. Habilidade de queima-roupa. Se vocês puderam ver aí, tem que se aproximar muito. Tem que ficar bem próximo do inimigo. Praticamente do lado. E é difícil você conseguir se aproximar tanto assim de um inimigo a ponto de conseguir fazer a habilidade ficar efetiva desse jeito, né? Então, espero ter ajudado vocês aí com essa dúvida. Referente a essa habilidade. Então, ela não é tão efetiva. Na minha opinião, ela não é boa, né? Eu não aconselho você. Porque se você tá com um tanque lento, né? Você tá com um tanque, por exemplo. Você não consegue se movimentar tão rápido assim a ponto de conseguir acertar o cara, né? Ó, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, turma. Recompensa diária. Olha só o que eu vou ter pra amanhã, turma. E eu vou ter essa maravilha aqui pra amanhã. Nossa Senhora. O próximo vídeo vai ser muito bacana, pessoal. Eu me lembro uma vez que eu gravei com essa camuflagem aí. Foi só uma vez que ela viu isso. Então, só agradecer, pessoal. Um forte abraço aí pra todo mundo. Pra quem acompanha o vídeo até o final. Pra quem tá inscrito. Pra quem tá se inscrevendo agora. Só agradecer. Valeu. Se curtiu o vídeo, gostou, achou maneiro. Compartilha com seus amigos. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo.